Vamos começar mostrando que uma auditoria do Tribunal de Contas da União descobriu que o Exército Brasileiro usou recursos que deveriam ser destinados ao combate ao coronavírus para comprar carnes nobres e salgados de coquetel. A fiscalização da Corte de Contas aconteceu após o pedido da Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle do Congresso Nacional. A auditoria checou que foram gastos R$ 15,6 milhões dos Ministérios da Defesa e da Saúde. Os auditores descobriram que o Exército gastou quase R$ 256 mil em, abre aspas, salgados diversos típicos de coquetel, sorvetes e refrigerantes que, em razão do seu baixo valor nutritivo e sua finalidade habitual, muito provavelmente não teriam sido utilizados para o reforço alimentar da tropa empregada na operação Covid-19, fecha aspas. Além disso, foram gastos R$ 447 mil em 12 mil quilos de filé mignon e picanha. Esse gasto, feito por duas unidades do Exército, equivale a 21,7% do tocal gasto com carne bovina em todas as unidades. A auditoria do TCU explica que uma normativa interna do Exército autoriza a compra de carnes nobres, mas o documento ressalva que os gastos violaram os princípios de razoabilidade e do interesse público. Isso porque existem no mercado alternativas mais baratas que cumpririam a finalidade pretendida. A reportagem do Metrópolis procurou o Exército brasileiro, mas ainda não houve resposta.